Música Bom, vou gravar um vídeo aqui no ventilador que eu comprei hoje tá muito calor hoje é dia 18 de 12 de 2018 tá muito calor não tinha jeito, tinha que comprar um ventilador acabei pagando 100 reais nisso aqui hoje na loja americana, ele já tá aberto aqui porque na loja ele abriu entendeu? e vou montar ele e testar ele, entendeu? na marca mundial mundial ventilador de 30 centímetros 30 centímetros aqui no diâmetro, né? da hélice e ele já tá aberto aqui porque lá na loja ele me mostrou ali, certo? tá falando aqui vamos começar aqui, ó tá falando aqui que ventilador de 30 centímetros max power da mundial hélice de 6 pás vamos descobrir pra que serve 6 pás tá falando que é muito mais vento deve ser por causa das 6 pás muito mais silencioso deve ser também por causa das 6 pás e tá falando que o consumo de energia é baixo então é mais vento mais qualidade e mais bem estar resumindo aqui tá falando de todas as qualidades dele inclusive um ano de garantia na loja lá na americana eles me falaram que era em 72 horas você pode trocar lá na loja e após isso no fabricante então como eu disse até embalagem reciclável e garantia de qualidade o modelo dele é o NV15 6 p 6 p tá aqui tá falando que as grades deles são desmontáveis pra facilitar a limpeza, né? tem trava de segurança oscilação dele para melhor circulação do ar aquele movimento de de vai e vem pra lá e pra cá, né? e ajuste de inclinação ajuste de inclinação você regular a internação dele aqui desse outro lado aqui tá falando que montar é fácil tem todo um esquema aqui com as peças dele, certo? e aqui tá escrito como fazer eu não vou ler porque se precisar de um manual para montar o ventilador ele vai estar perdido então vou tirar ele aqui ó o papel aqui pedestal dele tá escrito base o ventilador mesmo, né? o ventilador mesmo fio geralmente curto, né? eles vão curto então como eu falei aqui tá todas as qualidades dele agora vamos ver todos os defeitos a grade da frente o manual de o manual dele, né? montar é fácil, né? a mesma coisa que tá lá na caixa ah, um monte de coisa sobre a garantia que eu não vou nem ler certo? aqui tá a hélice a famosa hélice de seis pás tá presa com um elástico eu vou aproveitar pra fazer outra coisa aqui é a grade traseira grade traseira então são uma duas três quatro isso aqui quatro cinco, né? que eu vou tirar isso aqui então são um total de seis peças como é que eu vou tirar esse negócio aqui agora eu já vi coca bom, tive que dar uma parada ali que aconteceu um negócio aí na câmera aí que ela parou de filmar aí porque eu enchei o armazenamento tá, eu já resolvi então como eu tava falando ó, vamos montar ele agora são seis peças uma que é o ventilador propriamente dito o motor grade traseira grade frontal duas três base quatro hélice cinco e a porca que segura a hélice né? seis peças, né? então vamos lá começar pela base pra deixar ele de de pé pega o fio passa aqui essa parte aqui pra encaixar aqui é fácil porque o botão pra frente né? dá pra você ter uma ideia de como é que é pra pôr e aqui tem uma guia aqui que ajuda a não montar errado certo? encaixou aqui umas batidinhas aqui e vê se as presilhas encaixou bem certo? isso aqui eu não tô ensinando ninguém a montar não tô montando pra vocês verem acho que isso aqui não tô ensinando ninguém a montar isso é um negócio muito simples aí a grade traseira, né? ó, tá vendo o formato aqui? um retângulozinho embaixo é exatamente igual a esse formato aqui, ó vamos dizer, só chegar e encaixar ele aqui tem umas presilhas quatro presilhas, né? eu vou, clac clac, clac tá colocado hélice o parafuso aqui, ele tem um corte e aqui também tem o formato desse corte aqui, ó vamos dizer, se não tivesse corte a hélice não ia girar o motor ia ficar girando em falso então isso aqui é exatamente pra travar a hélice e pra colocar, você tem que colocar os dois no mesmo sentido, né? do corte, né? então, presta atenção aqui colocou aqui encaixou até o final vê se foi até o final e a porca pode esquecer de botar essa porca aqui essa tampinha, parece uma tampinha parece não sair voando detalhe agora isso aqui é o contrário do que você costuma apertar geralmente pra fechar alguma coisa você fecha girando pra direita e abre pra esquerda aqui não aqui pra fechar, pra apertar é pra esquerda certo? o porquê disso? porque a hélice vai rodar um lado aqui e isso aqui não vai poder rodar pro mesmo lado senão ele ia soltar então pra vocês entenderem, né? agora o grade da frente, ó vem aqui, ó mundial mundial aí chegou aqui um lugar aqui pra encaixar tem meio ronzinho de encaixar mas não é difícil é, ele parece seco dá até medo de quebrar ele o plástico aí, ó montado ventilador mundial esse aqui, ó esse aqui, ó de 30 centímetros modelo NV156P ele vai me ajudar a dormir hoje manual manual papel aí, né? ah, nem enrolei nem enrolei isso aqui agora só vou ver uma coisa importante esse ventilador vamos ver a voltagem dele, né? ele é só 127V antigo 110V só funciona 127V antigo 110V não pode ligar 220V esse modelo aqui NV156P tá? ventilador de 30 centímetros a mundial promete fazer pouco barulho e muito vento vamos ver se é verdade e aí custou 100 reais isso aqui 100 reais achei caro, né? não tinha jeito, cara hoje tá muito quente muito quente já tava ligado com 3 ó, vem 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 um ventinho deixa eu clavar aí um vai não vai não vai não vai pegar o meu e aí é saco vou deixar assim ó vou deixar assim ó vou deixar assim ó é Vamos ver se ele pega, segura aqui a frente, ó, tem que tomar cuidado para não acontecer isso, ó, deixar ele perto da cortina e põe queimar, mas melhor se a cortina fazer desse jeito, ó, ele faz muita força, ele não consegue puxar ar, porque está tampado, né, ele pode até pegar fogo, então toma cuidado em colocar ele perto da cortina, deixar ele num um agora. E aí, olha, olha. E aí, olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Agora é só daqui a um tempo Pra eu poder dizer se durou ou não Porque eu acabei de comprar ele Hoje dia É dia 18 de novembro Então o ventilador é bom Porque o calor que está hoje O pessoal aqui de São Paulo Sabe do que eu estou falando Lembra desse dia Mas é isso aí Pra vocês verem O modelo que eu comprei aqui E Vou tentar dormir bem Essa noite Valeu Tchau 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 Tchau